Música Bem vindos a parte 14 de Castlevania Armor of Dissonance Hoje a gente vai explorar mais um pouquinho Lá embaixo Ignorei essa parte antes Por motivos que eu não lembro agora Mas agora a gente vai explorar Lá embaixo, não tem uma área que a gente precisa usar Os óculos de novo Ah é, comida, porque por algum motivo Tem muita comida no Castle do Dráculo Eita caralho Skeleton Mirror Enfim Skeleton Mirror, eles saem do espelho Pra poder te atacar, eu acho que é um inimigo Interessante né, é que nem aquele Skilma Demon que tem no Are of Sorrow, só que O Skilma Demon ele é mais Filha da puta por causa que ele fica só dentro do espelho E tal né Aí a gente chegou no mapa Por que que eu estou voltando Ué Eu não sei que eu vou Por que que eu voltei na verdade Enfim Aqueduta Dragons De novo Com mais esses Skeleton Liquid Eu sei que o nome é Boney Liquid Mas prefiro chamar Skeleton Liquid Tá Pra falar a verdade Eu achei que esse let's play ia ser um pouquinho mais curto que o Diário of Sorrow Mas aí eu pensei Ah espera Isso é Armored of Dissons E tipo Nada contra esse jogo Eu amo ele Mas sabem Esse jogo ele é meio comprido comparado com o Aria né Porque Aria Ele é um jogo bom Eu adoro ele Mas ele é o Castlevania mais curtinho que tem pro Game Boy Advance Se não me engano Agora a Harmony Eu acho que ele é o mais comprido né Eu não tenho certeza Eu estou falando só em relação à história mesmo né Do jogo Eu não estou falando também dos modos extras né Thunder Break É que se a gente encontrar os modos extras Eu acho que Circle of the Moon ganha Por causa que ele tem aqueles modos Warrior Maid Alguma coisa assim né Que é uma ideia interessante na verdade É uma ideia interessante que Eu acho que nunca usaram mais depois né Ah A Bíblia E uma Curse Potion É Eu vou ignorar a Bíblia Ah não Tá bom então né Antivênome Eu não posso fazer a piada Caceta viu Isso é triste Ah Machado Vou ficar com ele Não Ah não Ah não Acho que é Eu pensei Ah não Vou ficar com o Machado Mas eu vou primeiro invocar o Skoda Ah é Olhem só isso De novo Essa maldita parede Mas agora Eu só tenho o Life Max up atrás né Nada contra O Life Max up ainda é útil Mas sabe Essa parede Ela ainda está aí né Zumbando da gente Ah sim Eu vou quebrar agora essa parede né Eu não vou conseguir na verdade atravessar pelo outro lado Vou passar aquela porta e eu vou ter que voltar de qualquer jeito Ah A Anel da Terra Vamos ver o que ele faz Ele melhora a força da Bíblia Acho que foi isso né Da Bíblia É ó Eu não posso passar por aí Por causa que Super Jump né Então vou ter que voltar O ruim desses Skoda É que se eles atacarem alguma coisa Tipo uma vela mesmo Eles acabam sendo consumidos também né Então tipo Eu tento não usar o Chicote Pra conseguir atacar as velas primeiro Pra não perder o Skoda tão rápido né Tipo uma vela mesmo Nossa Mas esse Skoda Realmente ele causa muito dano Pelo amor de Deus Vou pegar a Bíblia Vou Melhor que o Machado Que o Machado ele Ok Ele não é tão útil assim Dependendo da situação que você se encontra né Mas é que eu prefiro Usar a Bíblia Com o Livro do Trovão Por causa que Olha esse Skoda velho Ele é hiper foda Acho que eu tô voltando agora pra Clock Tower Ou pra Skywalk Não tenho certeza na verdade Acho que eu vou Parar de gravar Aí eu vou voltar depois É Imaginei E agora acho que eu tô indo pra Skywalk Aí mesmo Ah não Pra Rock Tower Jesus Cristo Giratório Essa porra é muito útil Essa porra é muito útil Mas causa bom dano Só que o problema é que Casta muito MP Né Ai Essas chuvinha de Tá vendo Não é tão útil assim Aí vai vir alguém No contato Falando tipo Não É muito útil sim Na verdade Pode matar um chefe Em 5 segundos Nessa porra Aí fica tipo Ah Queria saber isso Antes É Acho que eu vou voltar Pra Rock Tower Pegar aquele Teleport E Eu não sei depois Eu vou fazer Na verdade Tipo Eu adoro esse jogo Mas até eu Fico meio confuso Em relação a tipo As rotas Que eu posso pegar Usando ele Né E sabe Eu não sou speedrunner Eu não vou tipo Fazer tudo Especialmente Direitinho Pegando as melhores rotas Gastando menos tempo Possível Porque Eu não sou speedrunner Né Eu não sei tipo Fazer speedrunner Esse jogo Tipo Eu sei fazer aqueles Truques lá De usar um dropkick Pra conseguir Mais cedo Algumas coisas Mas Não é super Foda pra caralho Isso comparado com Outras coisas Que speedrunner faz Né Você vê que eu nunca Veio speedrunner Esse jogo Não Eu vi um do Max Uma vez Mas tipo Um do Just Mesmo Acho que eu nunca Assisti Se não Sincera De novo Esses irmãos de Torabaki É Acho que eu vou subir Lá pro teleporte Vou usar ele pra ir Pra outro lugar Todo Pra falar Na verdade Eu tava pensando Esses dias Num hack De Castlevania Que eu tava jogando E tudo No DS No DS Que é o Dawn of Dissonance É um hack De Dawn of Sorrow Que coloca O Justi E sua Trupe de amigos No lugar Do pessoal Do Soma É um hack Que eu achei Interessante Mas eu acho Que ele tem Uns probleminhas ainda Infelizmente Ele também tem Muitos memes Nada contra memes Eu só acho meio curioso Que eu vou salvar O jogo lá E tem tipo Uma história do Solaire Fazendo Praise the sun Nada contra Eu adoro Dark Souls Mas eu fiquei meio Tipo Se bem que Você consegue ver Que o pessoal Que fez aquele hack Tem bom gosto Por causa Que também tem Metroids Naquele hack Tem referência To Dark Souls Tem referência To Dark My Cry Mas pode Transmutar A Rebellion No Dante Ah é Acho que agora Eu vou descer Essa parte Que eu não descia Antes quando eu tava No caçador B E tudo É Vou primeiro pegar o dinheiro Porque é sempre bom A faca Eu quero a faca mesmo Não Obrigado As puta Que pariu Eu Mas que caralho Meu Mano Eu não me entendo Tô falando pra vocês Acorda de novo Caramba Mas sério Eu não me entendo Pelo amor de Deus Enfim De qualquer forma Tirando minha raiva Comigo mesmo Agora a gente vai explorar Aí tudo Ah a água benta Ah a água benta Eu vou usar ela Eu acho que eu vou mesmo Eu já ia perguntar Qual que era mesmo A combinação A combinação da água benta Com o E o trovão Mas eu lembrei Ah não Aquela combinação lá Que o trovão Sempre fica te seguindo E tudo É útil Mas sabe Aí ó É útil Mas ela fica presa Só em uma plataforma Que você tiver Em cima e tal Ah e os ectoplasmas Não estão causando Mais dano em mim Se não me engano Não dano não Eles não estão causando Mais curse em mim Olha o vendedor de novo Que útil É Não tem como vender Nada por enquanto De novo Então eu vou comprar O que Ah é Você pode ver aí Que a loja dele mudou E tudo Ele não tá vendendo Mais hypotion Ele tá vendendo Outras coisas Nova ring Aquele ali Aumenta A força da cruz Eu acho meio chato Algumas coisas Do vendedor Que você pode comprar Em salas específicas E tudo Em teoria É uma ideia legal Mas em prática Pode ser meio Complicadinho E chato Mas de qualquer forma Ah Legal Ah olha ali Outro chefe Eu só vou explorar Esse é o primeiro Daí eu vou salvar o jogo E na próxima parte A gente enfrenta o chefe Tá bom pessoal É Na próxima parte A gente enfrenta aquele chefe Enfim pessoal É isso aí Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou do vídeo Então por favor Clique em gostei E continuem ligados Aqui no canal Para mais vídeos de Castrovânia Harmonia Justiça Até mais